Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos Terapia assistida por animais e interdisciplinaridade São os dois pontos do episódio de hoje E para falar sobre eles, Shirley Gomes Nisse da Silveira foi a precursora da terapia assistida por animais no Brasil Terapia assistida por animais, ela tem metodologia Lá fora a terapia assistida por animais já existe há mais de 50 anos E com muito sucesso Deu tão certo que rendeu esse artigo científico Abraçar ou fazer um carinho no cão E o movimento é tão brusco E o cão tem que entender que aquilo não é um tapa, aquilo é um carinho Porque essa criança especial, ela precisa do buco maxilo, do neuro, do pediatra, do fisioterapeuta, do psicomotricista De um educador Enxergar o outro como um ser total Que não possui só um coração, um pulmão, um joelho Ele é um ser integral e deve ser visto na sua totalidade A Shirley Gomes é graduada em fisioterapia com especializações em fisioterapia cardiovascular respiratória e em saúde pública Seu mestrado em saúde da família pela Universidade Estácio de Sá Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros Cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv Continue assistindo, dois pontos A Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde atualmente não só como ausência de doença E sim como total bem-estar físico, mental e social A Organização Mundial de Saúde